Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter volta atrás e começa a pontuar os seus clientes que atingiram em 16, 18 pontos. Hoje foi realmente uma enxurrada de mensagens que os membros estão me mandando referente ao Inter estar mudando, é realmente atendendo o pedido dos clientes que bateram os 20 pontos e eles estão corrigindo então a informação que foi dada como errada. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, a semana do Inter Week, nós trabalhamos juntos, fizemos aí todos os desafios possíveis para alcançar os 20 pontos e chegar aí ao cume do sucesso junto ao Banco Digital Inter, para que os clientes que tivessem o cartão Gold ou Platinum alcançassem então o seu objetivo de 19, 20 pontos para ter o cartão Black do Banco Inter. Aqueles clientes que fizeram a rodada de investimento foi para um objetivo, a educação financeira, entender como que eu faço o investimento, o nosso canal, foi o único canal que fez a cobertura total do Banco Inter durante 5 dias consecutivos, de segunda a sexta-feira, nós ficamos aqui com cobertura ao vivo perante a Inter Week, além dos bastidores que nós ficamos dando suporte aos membros que não sabiam fazer investimentos, nós aqui acompanhamos todos os membros inscritos do canal que pediram nossa ajuda. Fizemos um vídeo mostrando passo a passo de como deveria ser feito para alcançar o objetivo e assim milhares de pessoas chegaram ao sucesso, chegaram ao seu objetivo junto à Inter Week e pela primeira vez recebeu aí a boa notícia dos 20 pontos, alcançando então o seu Mastercard Black do Banco Inter, um cartão que não tem anuidade, que te dá acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key, acesso às salas VIPs grátis, o titular, 4 cartões adicionais inteiramente grátis, com acesso à sala VIP também, com a pontuação de 1% de cashback em qualquer compra e ainda o spread do cartão 1% para compras internacionais, além de todos os benefícios que o cartão tem junto à Mastercard Black. Mas o mais gostoso de tudo foi aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar em tesouro direto, em um investimento como uma LCI, uma LCA, Cricra, Dibêntures, não sabiam que era comprar uma ação da Betobras, do próprio Banco Inter, da B3, entre outros mais, aprenderam durante esta semana. Segundo nota do Banco Inter, são mais de 300 mil pessoas que participaram da rodada de investimentos na semana do Inter Week, tá certo? Pois bem, aí tivemos uns probleminhas referentes à pontuação. O Banco Inter divulgou no dia 5 de novembro a classificação de pontos durante a semana do Inter Week e aí começou então uma chuva de reclamações, onde nós também entramos para ajudar essas pessoas com nota da assessoria de imprensa e através do Banco Inter fomos atrás da informação para ajudar aquelas pessoas que estavam indignadas referente à pontuação errada que foi classificada pelo Inter na sexta-feira. O Inter começou então a tratar cada caso, o seu caso, e resolveu o problema dessas pessoas e continua resolvendo ainda caso a caso. Então, vamos dar uma olhadinha nas mensagens que nós recebemos dos membros referente à mudança de comportamento do Inter perante as notas que foram dadas. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Errata! Interweek, você ganhou um cartão Black de 25 a 29 de outubro. Olá, Luiz! Temos uma boa notícia para você. Sua pontuação na Interweek foi revisada e você ganhou um cartão Black. Esse daqui. Palmas para o Luiz. Errata também. Olá, Odir! Oi! Temos uma boa notícia para você. Sua pontuação na Interweek foi revisada e você ganhou um cartão Black. Vamos te mandar mais informações e envio para o seu novo cartão no seu e-mail. Show de bola! Mais um aí que teve realmente a transformação do cartão Black, né? Mais um membro. Dirceu! Oi, Dirceu! Temos uma boa notícia para você. Sua pontuação na Interweek foi revisada e você ganhou um cartão Black. Vamos te mandar mais informações e envio do seu novo cartão no seu e-mail. Você pode conferir o regulamento aqui. Agradecemos muito a sua participação na Interweek. Show de bola! Parabéns aí, Dirceu! E o Dirceu, inclusive, na verdade, o nosso canal atingiu mais ou menos... Vamos falar de conversão, né? Os membros Black Card Luxo, nós somos em 257 pessoas. Vamos dizer que 120 pessoas participaram do Black Card Luxo. E sem falar a quantidade da comunidade de membros, que nós passamos de 1.800. Vamos dizer que 1.000 participaram do Banco Inter. E vamos dizer que, segundo a nossa enquete que nós fizemos, naquele momento da live, que bateu o pico de 1.500 pessoas, durante 5 dias, nós atingimos mais de 80.000 views nos vídeos referentes à Interweek. Vamos dizer que pelo menos umas 30.000 pessoas participaram do nosso canal referente à Interweek. E aí, a galera toda eufórica referente à campanha que o Interweek deu. Vamos dar olhadinho para o Dirceu, de Moraes, mandou para a gente. Leandro, eu só tenho que te agradecer, você, por todas as informações e dicas valiosas que nos permitem atingir nossos objetivos de forma correta e segura. Parabéns por todos nós, pela conquista em especial a você, Leandro. Obrigado, Dirceu. Eu te agradeço do fundo do meu coração pela conquista de vocês e a felicidade de vocês em estar conseguindo atingir o cartão Black do Banco Inter, ter recebido aí essa maravilhosa informação do Banco Inter e também prestigiá-los com um ótimo cartão. Um cartão lindíssimo, além de ser bonito, que é bonito mesmo, um cartão que tem benefícios, que é o mais importante. Tá certo? O Thiago Marques está duplamente feliz, né, Thiago? Olá, Leandro, tudo bem? Depois de ter aprovado meu Mastercard Black pela Interweek, acabo de receber um e-mail deles informando que o meu limite cartão saiu de R$ 6,500 para R$ 16,400. Não faço compra nesse cartão há muito tempo, mas ele está muito feliz, o nosso amigo Thiago Marques. Aí, Thiagão, arrepia aí, meu irmão. Parabéns, viu? O Weverton Lemos também falou, Interweek, pontuação recalculada. Bom dia, Leandrão, acabei de receber a boa notícia. Ainda veio com aumento de limite, hein? Se quiser, pode mostrar para a galera. Parabéns aí, Weverton. O Weverton teve aí a dupla também, né? Notícia maravilhosa do Banco Inter. O Inter recalculou os pontos dele, deu de presente o Black e ainda aumentou. Weverton, parabéns, meu irmão. Show! Gente, estou muito feliz por essas pessoas que vêm conseguindo a errata, né? O Banco Inter corrigindo realmente a pontuação da galera, mas ainda estamos com mais pessoas esperando que o Inter realmente refaça o cálculo e promova esses cartões para o Black, uma vez que todos, segundo os clientes e membros do canal, fizeram 100% da rodada de investimento, como eu fiz, né? Eu também recebi 18 pontos, estou aguardando o Banco Inter corrigir também o meu, para que eu possa mostrar para vocês que o Inter também fez a correção. Portanto, nós estamos aí de plantão acompanhando tudo que está acontecendo com os membros em sítio do canal, o Inter também dando uma força. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do Banco Inter, vou mostrar para vocês, o que a imprensa do Banco Inter nos deu de informação referente à nota que nós pedimos para o Inter. Então, vamos dar uma olhadinha na nota que a imprensa do Banco Inter nos trouxe. O Inter informa que está tratando os casos dos clientes que questionaram a pontuação final obtida na Interweek e enviará por e-mail as atualizações sobre os pontos dos participantes. E nós entramos em contato também com o chat do Banco Inter, onde deu a mesma informação que estão tratando cada caso individual. Portanto, vocês fiquem atentos aí ao seu e-mail ou no seu aplicativo do Banco Inter, se o cartão vai ser transformado aí em black, tá certo? Pode comentar aqui embaixo dos vídeos que nós estamos atentos também, beleza? E caso você queira abrir uma conta no Banco Inter e poder participar, quem sabe ter um cartão black, é só clicar no meu link de indicação do Banco Inter, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Renata Rangel, um grande abraço! Leila Machado, um grande abraço! Dark Brian, um grande abraço! Leonardo Furtado, um grande abraço! Sally C, um grande abraço! Felipe Lima, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto